Fala galera, aqui quem fala é o Pox, e hoje não dá pra falar que a gente vai pra mais uma sexta de APX React, porque hoje é quinta. Aí vocês me perguntam, Pox, você errou o dia? Eu te digo que não, tá? Porque amanhã, sexta-feira, o dia está reservado para o anúncio que eu falei pra vocês, pra surpresa que eu avisei que teria no React passado, tá? Então, adiantei o dia pro React, pra ter então o vídeo amanhã, tá? O vídeo não sei a hora que vai sair, porque eu dependo do anúncio oficial nas redes sociais, então quando sair o anúncio, eu vou soltar o vídeo, mas vai ser amanhã. Então, se prepara, ativa as notificações, não tá ativo, vai ser bastante legal. Inclusive, amanhã voltam as lives, né, que eu tava meio off esses três dias preparando esse anúncio. E sábado e domingo, meu amigo, agora começa, tá? Agora começa a LGS de vez. Sábado, por volta das três e meia da tarde, teremos a LGS da América do Sul, tá? Sábado também, às oito da noite, teremos a LGS América do Norte. E domingo também, às oito da noite, teremos outro dia da LGS da América do Norte, tá? Todas essas lives, então, sábado por volta das três e meia, sábado às vinte horas e domingo às vinte horas, terão tanto na Twitch quanto no YouTube. E as lives serão muito especiais, mais do que já eram, por ter vocês comigo. Mas agora a gente vai ter mais uma nova coisa bem legal, que vai sair amanhã, claro, tá? O anúncio e aí vocês vão entender e a gente vai começar de novo na LGS nesse ano maravilhoso. Começou domingo passado já, mas agora realmente é o pontapé inicial com a América do Norte e a América do Sul. Vai ser muito legal, tá? Então espero vocês nesse final de semana de muito campeonato. Vamos lá então para o zero com a DZ. Falando de campeonato, vamos lá. Meu Deus do céu! Mano! Vocês estão jogando lobo? Como eu estou seguro? Cara, como esses caras não morreram, velho? Que que é isso? Mano, como os caras não mataram um com ele? Sério, foi umas dez granadas do Mimo. Meu Deus do céu! Eu não sei o que é o que eu estou fazendo. Não sei o que é o que eu estou fazendo. Não sei o que eu estou fazendo. O que é isso? Que isso, cara? Que bizarro, mano. Tamo aí com o Switch. Na LG agora, hein? Eu tenho dois. Chippo! Ok, eu acho que eles podem pegar o Nade ou alguma coisa. O engraçado é que ele errou a Nade e não sei como. Acho que a Nade bugou, não sei. Acho que era para passar por cima. E ele olhou para o Nade e falou, Mano, não é possível que eu estou fazendo isso. Olha lá, ó, ó, repara. Tipo, não é possível que eu mandei essa. A NRG, né, saiu do... Quem estava acompanhando a live viu? A NRG saiu do Apex e a LG trocou a line, né? Inclusive, gente, eu acho que eu passei ontem, alguma coisa assim, né? No caso, hoje eu vou passar, né? Mas para vocês vai ser passado já. O primeiro dia da LGS que eu não streamei no YouTube. Eu streamei só na Twitch. Então, para ficar arquivado bonitinho as lives aí, né? Porque eu vou streamar dia 2, 3. Aí não vai ter o dia 1. Vai ficar estranho. Então, eu vou passar para deixar arquivado. Se você não assistiu ainda o primeiro dia, vai na aba live do meu canal ali, vai ter o primeiro dia para vocês assistirem, tá? Vamos com um táxi. Com suas Nessis. Peraí, 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 peraí. Tudo bem que a Nessis sobe nos lugares de maneira muito estranha, mas ali não tinha nada para ela subir. Ela subiu do vento. O que é? Que que é isso, mano? A mina subiu no vento. Olha lá, a outra subiu do mesmo lugar. E agora, briga de Nessis? Ah, acho que é dois Nessis amigo, hein? Mano, nem ferrando, velho. Nem ferrando. Olha, são Nessis assim. Às vezes são irritantes, mas são bacanas, tá ligado? Eu estou dizendo que Nessis são muito mais brancos do que parecem. Ele falou. Ele falou um bagulho. Esses Nessis são muito mais quebrados do que parece ser. Mas quem que é Nessis perto da espada, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que esse evento do Final Fantasy me fez odiar mais o Final Fantasy VII. Eu não odiavo o Final Fantasy VII, mas me fez odiar. Por causa dessa maldita espada que, graças a Deus, vai acabar terça-feira. Eu não acredito que eu estou falando isso para você. A gente vai voltar a jogar Apex, um jogo de tiro, tá? E não um jogo de espada. Graças ao bom senhor. A galera está confundindo que agora tem a espada do evento e a espada herança, tá? A espada herança é uma espada normal que vai ficar para sempre, para quem pegou. Tá? Porque quem não pegou a espada herança agora, não tem como craftar depois. Ela não vai para a lojinha de craft. Ela não tem como. É impossível. Quem pegou a herança agora, pegou. Quem não pegou, não vai pegar mais. Mas essa espada roubadaça do evento, isso aí vai acabar. Não vai existir mais no jogo, tá? Esse aqui a gente já viu. Vamos lá. Ah, tá. Não, não, não. Pera aí. Eu não estava entendendo porque o Nassu Week está em cima do cara. Tem um ratão aqui na direita. Pera. Aqui. Tem um cara aqui da Fanatic, né? Que é o Maltester, eu acho que ele está falando. Aqui. E o... Mano, olha só, velho. A skin dele é marrom, está camuflada com o Domo. É por isso que está impossível. E óbvio que os caras ficam olhando aqui na esquerda, né? E aí não fica... Ah, ele aqui, ó. Aqui, ó. O pezinho aqui, ó. Aqui. Aí, ele aí. É o Maltester. É o da Riddle agora? Não, é o Riddle. O que? Tem um cara de rato no meio do aberto, velho. O time da 310 aqui, ó. Claro que eles ficam olhando aqui, focando aqui. Não fica olhando para uma parede. Não faz nenhum sentido. Nossa, isso aqui é sensacional, tá bom? Isso aqui é sensacional, velho. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, cara. Herói, tá bom? Herói. Nossa, isso aqui eu estava telando. Óbvio que eu estava telando, porque, enfim, a LGS estava rolando. E os dois últimos times, quem eram? DZ versus TSM. Inclusive a DZ, mano. Meu Deus, que primeiro dia da DZ, viu? Mas que primeiro dia da TSM também. Foi uma luta braba ali. E essa fight aqui foi insana, tá? Os dois melhores times do mundo aqui. Nossa, 1v1. Não sei como o Raul ganhou aqui, porque o cara da DZ estava atrás dos knockdown shields, né, cara? Essa fight aqui é incrível o nível que está o competitivo, que eu até falo lá no momento da live, se você vê essa fight na live. O Raul, ele abre o pixel ali no canhão. Mano, não passou nenhum segundo. Foi coisa de, tipo, milissegundos ali. Abriu dois nele e derreteu ele. Tipo, deu 170. E um piscar de olho. É um bagulho muito rápido. Isso mostra o posicionamento, como é importante, né? Às vezes você está posicionado errado, é meio segundo que você perdeu, acabou. Você perdeu a fight por causa desse posicionamento errado, por causa de meio segundo. Foi uma coisa muito louca, velho, né? E vamos para o ano 4 da LGS, né? E a Season Nova, em breve, está aí também, que vai mudar bastante as coisas. Oh! Jesus! Que isso, cara? Não sei se terminou o clipe. O clipe não terminou, não sei se... Ah, provavelmente vai ter mais coisa. Rapaz! Rapaz! E vai. Deve. Acabou. O que ele está puxando? Eles fazem! Esse é o lado... Ok Calma Que isso, mano! O Mandy lançou um beatbox aqui, mano! Pra quem não entende inglês, gente, não vai fazer falta nenhuma o inglês nessa hora, porque ele não falou nada aqui, tá? Ele foi e tentava falar alguma coisa e começou a gaguejar e não saiu. Porque o Mandy, o idioma principal dele não é o inglês, né? Claro que a galera da Europa e tal fala inglês, né? Como uma língua ali já meio que natural deles, mas... É nítido, dá pra ver pelo sotaque do Mandy e tal. Eles fazem! Esse é o lado... Ok Ele mandou um ok Mal constrangido com a sua cabeça, assim, porque mano, isso aqui foi sensacional, cara. Esse é o Tidal 3. Esse é o Tidal 3. Então, valeu... Ai, mano... O Tidal 3... O Tidal 2... O Tidal 3... 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 Inacreditável, cara. Inacreditável. Você pode morrer? Você pode ir lá, eu estou olhando, eu estou olhando. Cara, cara. Oh meu Deus, eu não posso descrever o quanto de AIDS eu recebo. Eu não posso descrever a quantidade de AIDS que eu recebo. Oh meu Deus. Oh meu Deus, ele está 6 metros debaixo de mim. Ele vem aqui e... Mano! Que que foi isso, mano? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ele está 6 metros debaixo de mim. Ele vem aqui e... Mano! Que que foi isso, mano? Que que foi isso, mano? Ele está 6 metros debaixo de mim. Blast Bang! Blast Bang! Holy fuck! Aí ele falou, e onde as minhas balas de wingman estavam indo? Eu nem reparei as balas de wingman. Deixa eu ver. Era pra ele ter acertado mais? É, mano. Aí que tá, velho. Porque o Apex tem esse bagulho quando você perde o shield. Isso acontece com armas normais, né? E quando você perde o shield e começa a acertar a sua vida, você tem... Tipo, a sua mira faz assim pra cima, tá ligado? E acontece mesmo com a espada. Então ele tá mirando ali, ele toma um hit da espada que é muito rápido e a mira dele vai pra cima, assim. Faz assim. Tira da mira do cara, né? Ó, ó. Toda vez que ele toma um, chama em... 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 em flint. Né, em inglês. Em português não sei como traduzir isso, não. Não sei se tem uma pra, deve ter, com certeza. Mas... Esse M flint, os caras... Criticam há muito tempo já, porque realmente... Ali, sei lá. Se faz sentido ter isso. Que atrapalha muito. Não, não. Isso aqui é sensacional, tá? Isso aqui é sensacional, porque o Imperial fala... Oh, meu Deus. Tipo, lá vamos nós de novo. Ele não fala desse jeito aí, né? Ele xinga... Que isso, cara! O cara meteu uma metralhadora de Sentinel. Gente, não é por nada não, irmão. Vou falar a verdade, velho. Como que o Easy Anti-Cheat não pega uns bagulho desse? Não faz nenhum sentido, cara. O cara speed hack, correndo, tipo... Hack de velocidade. Do nada. Imbot. Aí o cara dá um... Cara, a Sentinel, ó. Isso aí eu acho que nem vai do Easy Anti-Cheat. É só você programar no seu próprio jogo. A respawn mesmo, tá ligado? Não precisa nem depender do Anti-Cheat. Se a Sent não atirar mais do que tantas vezes por segundo, que é o Fire Rate dela... É hack, cara. Já dá ban, tá ligado? Dá pra programar uns bagulhos assim. Eu acho que não depende só do Easy Anti-Cheat. E também como... Mano, Easy Anti-Cheat é um... É um cheat mesmo, tá ligado? É horrível. Como não pega um bagulho desse? Não faz sentido. Tá ligado? Não faz sentido. Mas é isso, tá? Amanhã temos aí o anúncio. Final de semana cheio de LGS. Semão de coisa acontecendo. A Season Nova acontece... Duas semanas, eu acho. Não tá tão longe também, graças ao bom senhor. É... Tamo junto então, gente. Muito obrigado. Valeu mais uma vez. E... Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.